Aperta. Quer? Aperta. Eu vou amarrar a sua perna. E fazer um strip bem gostoso pra você. Você me quer só pra você, Badia? Só mesmo. Gostoso. É só pra mim. Não mexa assim comigo, não, amor, né? Eu quero bem apertar. Começa a tirar essa roupa. Começa? Vamos lá, eu quero ver você tirar essa roupa agora. Bora, Lohana. Vai. Você tá preso. O quê? O quê? O quê? Celebrar. O quê? É como se ninguém tivesse de ousar. Tira um dia inteiro pra você Leia um livro, ligue a TV E ela é cune pra quem tem usada Faça tudo o que quiser fazer Ei, estuda Você? Cadê seu cabelo? As meninas aqui, vem Vem comigo, vem, Morena Vem, Valesca, Sharon, Laura, Priscila Jo? Não Riva, eu e você vimos o que essas meninas passaram Me dá cinco minutos, por favor, doutora Cinco minutos, por favor Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Uou, 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 u Me tira daqui, vadia! Me tira daqui! Cala a boca! Ó, presta atenção. A polícia não pode ver que eu tô fazendo isso, hein? Senão quem se encrenca sou eu. Tá? Vamos logo devolver esses tapas. Vai, morena. Bonito. Vem aqui bater na minha cara, Russo. Vem. Cadê a tua marra, Russo? Hã? Cadê? Bora, Valesca! Vai! Seu mocinho, porque minha mão tá coçando. Vamos lá! Vai! Tchau! Valesca! 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 Tchau, tchau.